É, meus amigos, o jogo do Esquadrão Suicida não para de surpreender aqui pra gente, né? Tendo aí várias repercussões dentro da Warner em si, né? Como a gente já fez alguns vídeos aqui no canal, onde que, aparentemente, né? Hogwarts Legacy, sendo um jogo single player, sem microtransação, não é um exemplo bom, mas sim o Esquadrão Suicida, um jogo live service, AAA, que não deu certo. Aí a Warner decide fazer mais. Enfim, a gente fez um vídeo todo sobre isso, vale a pena dar uma conferida aqui no canal, né? Sobre o futuro da Warner em si. Mas, cara, como já estava no planejamento aqui, temos a primeira temporada, que adiciona aqui um personagem muito amado, porém de uma forma bem estranha. Acho que ninguém curtiu muito o design dele, né? Sendo colocado aqui pra gente. Mas é o Coringa, né? Que você pode até pensar, poca cara, mas ele não morreu na série do Arkham e tal? Como é que a gente tá aqui? Esse é um Coringa de uma outra realidade, rapaziada. É, e dá pra gente botar quem a gente quiser, né? Mas, cara, a introdução dele, como se o design não fosse suficiente, deu mais bafafá ainda na internet, porque tem práticas predatórias de microtransação sendo colocadas ali, que não ficou bacana. Não botou uma imagem que já não estava boa, né? Do Esquadrão Suicida. Então chega mais, vamos dar uma comentada sobre isso. Se curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele crítico aí no like. E se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100.000 inscritos, a gente só vai chegar lá, mano. Se tu se inscrever abaixo, tem que fazer parte do clã, rumo a essa jornada ao 100.000. Conto com vocês e bora dessa! Fala, galera! Aqui é o Kaká. E a gente não sabe até onde, né? As temporadas do Esquadrão Suicida vão se manter vivas, né? Até quando já não estava em produção, né? Para poder parar, porque o jogo realmente foi um flop gigante. Isso foi confirmado pela própria Warner. Mas a gente tem aqui essa primeira aqui com o Coringa, né? Só que, rapaziada, a adição do Coringa aqui teve as suas próprias controversas. Primeiro que, para você destravar o Coringa, não é tão simples como, tipo assim, já vou ali, pum, vamos na nova missão ali do Coringa e vamos fazer algumas missões com eles, vamos ver umas cutscenes bacanas, né? Tem umas paradinhas que dá para a gente se divertir aqui e tal. Não! Você não adianta ter zerado o jogo, né? Ter o dado aquela grindada, né? Naqueles loots que o jogo tem, assim. Você vai precisar fazer ainda mais grind se quiser jogar com o Coringa. Como a gente falou, esse Coringa existe porque ele é um Coringa de uma outra realidade, né? Então a gente aparece nessa outra versão aqui de Metrópolis, que é um pouquinho diferente, assim, esteticamente, né? E, com todo o novo Elseworld, né? Toda essa nova realidade que a gente vai visitar, a gente vai ter que resetar o nosso rank. E, para a gente poder destravar a missão, que é resgate ao Coringa, né? A missão que destrava o personagem, a gente vai precisar chegar no rank 35 desse Elseworlds, desse universo, dessa realidade aqui, onde a gente está com o Coringa. Então, rapaziada, o jogo propostamente te jogou no nível baixo para você poder ficar grindando mais uma vez, porque repetir as missões, que a gente já está cansado de repetir, né? Mas, assim, você fala, pô, às vezes tem uma missão diferente. E não, cara. Se a gente for ver as missões que a gente tem para fazer aqui, são os mesmos tipos de missões que a gente já tem, só que a gente está num cenário novo, num mapa que não é tão novo assim, né? Ele tem uma aparência diferente. E você tem que ficar fazendo algumas missões repetitivas até você grindar no level 35. Esse artigo aqui do Fandom War até fala, tem novos vilões, novas missões, novas variantes de bosses, e novas partes para poder destravar. Mas, cara, essencialmente é a mesma coisa, só que com uma nova roupagem, né? Agora, você vai pensar assim comigo, pô, beleza, né? Vou dar uma jogada aqui, mas, leva-se aquele grande questionamento, porque tem uma nova microtransação aqui no jogo. E essa microtransação vem diretamente para você destravar o Coringa. Pois é, se você não quiser ficar grindando o jogo por algumas horas para poder destravar essa missão, você pode simplesmente comprar esse atalho para poder ir direto e resgatar o Coringa. simplesmente na loja que é vendido por mil Luthor Crédits e você só destrava ele. Pronto, você não precisa ficar grindando mais. Caso você esteja se perguntando, rapaziada, tá aqui o preço, R$40,00, para a gente ter R$1.100,00, né? Luthor Coins, né? Eles dão um bonuzinho ali, né? Um pouquinho mais que R$1.000. Então, a gente tem que pagar R$40,00, se você não quiser ficar grindando. Porra, ou, ou, né? Caralho, mano! O jogo já não tá indo bem, né? Vocês mesmos já reconhecem isso. E aí vocês fazem propositalmente uma linha de destravamento de personagem que é chato, que tem que ficar grindando. Ninguém gosta de ter que resetar o seu ranking para poder ficar farmando um negócio de novo. Porra, se a DLC é o ponto principal é o Coringa, o que já começa logo de cara, jogando com ele, faz missões com ele para poder dar essa expandida aqui no cenário. Não é esse o propósito do bagulho. Mas não, eles fizeram propositalmente para, cara, é quase que artificialmente, quase que não, artificialmente bota aquela dificuldade ali para a pessoa falar assim, cara, eu só quero jogar com o Coringa, então eu vou gastar os 40 reais aqui porque eu não quero ficar grindando, né? Então, porra, isso definitivamente não pegou bem com a comunidade e é a última coisa que esse jogo precisava, rapaziada. Mas, como tudo na vida, dá para ficar pior e tem um ponto que é ainda mais assim, cara, não é possível que eles fizeram só isso. O Coringa, rapaziada, ele tem apenas 13 minutos de cena. Então, mesmo se você fez isso tudo ou pagou, o que quer que seja, você vai ter apenas só 13 minutos de cena de um personagem. isso tudo foi para 13 minutos de cenas. Pô, Cacá, mas eu queria gameplay. Não, tudo bem, eu entendo, concordo contigo, mas você tem que concordar comigo que a gameplay já não é um fator, porra, muito chamativo aqui no Esquadrão Suicida, né? E não é como se o Coringa tivesse colocado uma diferenciação tão grande assim no nosso roça de personagem, que já é uma reclamação, que os personagens têm uma movimentação bem parecida, todos fazem a mesma coisa, que é ficar atirando, tem essa pegada, essa gameplay meio Fortnite, com esses pulos meio mirabolantes, né? Então, como vocês podem ver aqui, ainda faz a mesma coisa, que você bater no corpo a corpo para poder fazer uma finalização, coisa que a gente fez o jogo todo. Então, um dos atrativos podia ser essa interação mesmo do Coringa com os outros personagens, e isso podia ser feito através das cenas. Cara, ele tem quase que nada de interação com a Harley Quinn, mano. Porra, você pensa em Coringa, você pensa em Harley Quinn, você pensa em Coringa, né? E o jogo não explorou muito bem isso, ficou um negócio meio raso. Então, cara, se... Das duas, uma, eu acho que a situação aqui desse jogo, ou eles já sabem, ou já sabiam desde muito tempo, que esse jogo não ia dar bom, então eles não, eles propositalmente, não quiseram tentar dar uma vida nova para o jogo, às vezes, porque, porra, às vezes o jogo lança meio zoado, meio com alguns problemas, mas depois de ouvir nas críticas, né? e investir numa graninha, eles conseguem dar uma volta por cima. Mas eu acho que a equipe, cara, ela já estava desistindo, sabe? E não quis fazer uma temporada, assim, com um dos personagens mais queridos, assim, né? Acho que da DC, um dos vilões, pelo menos, mais queridos, assim, do Batman. Não quiseram investir tanto tempo, porque já sabia que não adiantava o que fosse fazer, não ia dar certo, né? Essa é a impressão de que me dá, cara, porque realmente não tem nada. Então, esse jogo, infelizmente, eu acho que ele vai ser, ele já foi esquecido, né? Mas eu acho que, mesmo essa temporada, que poderia às vezes dar algum gás, assim, só deu para trás, né? Com esse negócio de destravamento demorado, grindado, e microtransação para você evitar o grind, e pouquíssimo conteúdo, né? Que a gente tira desse novo personagem. É isso, rapaziada. Vamos aguardar aí para ver quantas temporadas do Esquadrão Suicida vai durar, né? Até eles oficialmente desistirem, porque essa é temporada 1. Então, assim, tem mais coisas, assim, teoricamente, para poder sair. Mas, diz aí, rapaziada, você já jogou aí o Esquadrão Suicida, grindou aí pelo Coringa, o que você achou aí da gameplay dele? Deixa aí abaixo nos comentários. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal. Um abraço, até mais, e fui!